Bom dia, meu nome é Pedro, senhoras e senhores, senhoras e senhores, não pode me descer comigo, por favor? Não, o que você recebe é o seguinte. Já falei para todos, nós temos um mandato, e eu quero que um dia mandato. Eu quero que um dia mandato, eu quero que um dia mandato. A revolução do Senado diz que nós somos, mas eu tenho que ver o mandato, o senhor está tendo uma unidade no processo. O senhor tem que mostrar o mandato. O senhor tem que mostrar o mandato, o senhor tem que mostrar o mandato. O senhor tem que mostrar o mandato, o senhor tem que sair, o senhor tem que mandar. Eu quero que o seu mandato, o senhor tem que mandar. Fecha aqui, gente, fecha aqui. O senhor tem que mandar. O senhor está errado, o senhor está errado. Eu quero mostrar o senhor. 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 Isso aqui é uma análise oficial. Isso aqui é uma análise particular.